O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, mais uma vez está chegando até você o Programa Encontro com Cristo para trazer força espiritual para a sua vida porque quem tem a experiência de Jesus Misericordioso em sua vida vive a vida de um modo melhor É aquilo que nós vemos neste testemunho Ao chegar aqui eu estava sentindo uma dor muito grande nos braços que eu tenho dor nos braços e eu fui pedindo a Nossa Senhora e não estou sentindo mais nada e estou muito agradecida ao Padre Alberto porque ele também fez oração para mim, pela minha mãe e pela minha família e estou muito feliz Aprenda a crer no poder de Deus que está à sua disposição Meu nome é Padre Alberto Gambarini Sou pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo São Tomás de Aquino nos diz Ensinar alguém para trazê-lo a fé em Jesus é tarefa de todo e qualquer pregador e até de todo e qualquer cristão Peçamos esta graça para testemunhar a nossa fé Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Em nossa vida cristã temos que estar atentos a uma palavra muito forte de nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus no capítulo 11, versículo 29 Tomai meu julgo sobre vós e recebei minha doutrina porque eu sou manso e humilde de coração e achareis o repouso para as vossas almas Com estas palavras nosso Senhor Jesus Cristo está falando da humildade isto é reconhecer que nós precisamos de Deus e sem Ele nós não somos nada A falta de humildade nos coloca contra Deus porque Ele nos deu Jesus como caminho, verdade e vida é necessário levar a sério a falta de humildade e lutar para sermos capazes de refletir o amor de Deus em todos os nossos atos mas como podemos fazer isto? Primeiro não esperando receber créditos pelas nossas boas obras se ninguém notar não devemos ficar desapontados e se alguém notar devemos dar o crédito a Deus segundo fazendo sempre o bem porque Deus tem sido bom conosco quantas pessoas em nossa volta estão quem sabe precisando de alguém que as escute que as visite na doença e até ajude em alguma necessidade material terceiro seja um verdadeiro amigo de Jesus participe da igreja para alimentar a sua fé escute com atenção a palavra receba com fé a santa comunhão com a certeza da presença de Jesus e viva o que você celebrou esta é uma maneira simples de viver a humildade e testemunhar que somos realmente amigos de Deus no final deste programa eu estarei orando por você e abençoando a água fique comigo se você está buscando a felicidade leia o livro de minha autoria eles encontraram a felicidade você conhecerá pessoas que não acreditavam em nada e outras que teriam todos os motivos para serem felizes e não foram um alcoólatra que de um dia para o outro ficou sóbrio um ateu que se converteu em minutos um assassino que será elevado aos altares artistas que descobrem uma nova dimensão para suas vidas um jovem normal lutando para viver na presença de Deus todos têm em comum a mesma coisa suas vidas foram tocadas pelo amor de Deus adquira o livro eles encontraram a felicidade nas melhores livrarias católicas perto de você ou ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br eles encontraram a felicidade e você adquira também nas livrarias cultura e saraiva as pessoas constantemente me perguntam quem patrocina o programa Encontro com Cristo e a minha resposta é uma só todos aqueles que são ajudados pela nossa pregação você é uma destas pessoas então ajude-nos a manter no ar o programa Encontro com Cristo com quanto você puder colaborar associe-se é muito fácil de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas ligue para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br do lado direito em faça a sua doação ou colabore espontaneamente neste banco dirija-se a qualquer agência do Banco Itaú e faça o seu depósito para Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 ou envie um cheque cruzado nominal ao Padre Alberto para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapecerica da Serra São Paulo Deus abençoe a você Abenção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Jesus é o médico e o remédio das nossas vidas por isso diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia com os seus pedidos de oração peçamos para ele abençoar todos os remédios nossos e de outras pessoas que vamos colocar em oração estenda a mão na direção da televisão e oremos Jesus misericordioso abençoa estes medicamentos para que todo aquele que os tomar receba o efeito esperado e tenha restabelecida a sua saúde abençoa também todos os que estão se preparando para uma cirurgia ou já a fizeram dando-lhes uma pronta recuperação amém e agora vamos entrar com fé na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias Ave Maria chega de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém estamos todos juntos a fonte de Nossa Senhora dos Prazeres em Itapecerica da Serra para pedir a benção da água acredite que esta água será uma fonte de muitas graças Deus maravilhoso Deus bendito em nome de Jesus eu quero pedir a tua benção para esta água para que todos aqueles que a beberem com os seus remédios possam receber os resultados que estão necessitando para a sua saúde e traz também a benção da alegria e da vitória diante da vida em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém beba comigo esta água milagrosa Deus te abençoe os anjos te protejam e salve Maria porque você pediu estamos lançando o DVD nos Passos de Maria esta série especial que eu gravei nos principais santuários marianos você se sentirá na capela da medalha milagrosa em Paris nos santuários de La Salette Lourdes Fátima em Nevev onde se encontra o corpo incorrupto de Santa Bernadette e Pará Elemonial onde aconteceu a aparição do sagrado coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque adquira este DVD ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br um DVD para guardar em seu coração conheça conheça a nossa loja virtual para você comprar os meus livros e farto material religioso de um modo rápido e prático aproveite os descontos e o frete grátis tudo muito fácil tudo muito simples www.encontrocomcristo.org.br este é um site 100% seguro você acabou de assistir o programa Encontro com Cristo com o padre Alberto Gambarini do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra e Divina Misericórdia de Itapecerica e Divina Misericórdia de Itapecerica e Divina Misericórdia de Itapecerica e Divina Misericórdia e Divina Misericórdia